Cair aqui nesse lugar, por esse avião, meu Deus do céu, gente! Tão com medo? Tô com muito medo! Eu tô medo, Elinha! E também, vamos correr! Vamos, vamos, Elinha! Olha lá, Bela! Tem um dinossauro filhote! Eles estão nascendo do ovinho! Mãe! Ah! Ah! Ai, meu Deus do céu! Ele quase me comeu! Eu vou sair daqui! Socorro! Olha que bonito que ele é, né? Meu Deus, filha! Olha onde a Maria Clara tá! Socorro, Bela! Pega ela, filha! Pega ela! Ai! Ai, obrigada, Belinha! Você me salvou! Tem um jacaré pequenininho! Tem um jacaré pequenininho ali? Meu Deus! Ele comeu aquele carro, filha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Vamos! Vamos correr daqui antes que ele resolva comer a gente também! Ai, meu Deus! Eles parecem ser bonzinhos, é, Cílio, né? É! Tem que fazer carinho! Ai, pena que não dá pra fazer carinho neles! Né? Né? Vamos bem devagarzinho, porque vai que ele resolve comer a gente também! Ai, meu Deus! Bem devagarzinho, filha! Ai, meu Deus do céu! Passa a mão aqui! Passa a mão aqui, ó! Ai, meu Deus do céu! Solta a mão! Solta a mão! Dá um beijinho, dá beijinho, dá beijinho! Tchau! Ele tá comendo, filha! Pessoal, foi muito divertido o nosso passeio aqui no Vale dos Dinossauros! Apesar de a gente ter caído com o avião aqui, a Bela nos ajudou! Nos deixou muito seguros! Foi bem legal! É, pessoal! Foi muito legal! E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!